Música Senhor, Tu sondastes o meu coração E me seguraste com a Tua mão Zaqueu por ser sábio da figueira desceu E recebeu Jesus como filho de Deus E Ele disse sim, contigo vou Com autoridade Jesus chamou Zaqueu desce depressa, pois repousar contigo vou Na Sua casa eu darei ensinamentos e louvor E com os Teus irmãos unidos em amor Zaqueu com humildade Tentisse ao Senhor Metade do que tenho Aos pobres dou E se ferir alguém Te peço perdão Jesus respondeu Eu sou a salvação E Ele disse sim, contigo vou Com autoridade Jesus chamou Zaqueu desce depressa, pois repousar contigo vou Na Sua casa eu darei ensinamentos e louvor E com os Teus irmãos unidos em amor E todos murmuravam E todos murmuravam Questionando ao Senhor Como entrar na casa De um pecador E disse-lhes Jesus Afim de Deus Afim de Sião Afim de Sião De buscar e salvar Todos da perdição E Ele disse sim, contigo vou Com autoridade Jesus chamou Zaqueu desce depressa, pois repousar contigo vou Na Sua casa eu darei ensinamentos e louvor E com os Teus irmãos unidos em amor E com os Teus irmãos unidos em amor E com os Teus irmãos unidos em amor É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Jesus vem aí Jesus vem aí É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Jesus vem aí A Bíblia relata algo surpreendente que vai acontecer É a vinda do Senhor, um esplendor de glória A Bíblia diz que Ele vem com todo o poder É algo sobrenatural que marcará toda a história Sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Jesus vem aí É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Jesus vem aí Um relâmpago que sai do oriente até o ocidente Há de ser a vinda do Senhor pra todo mundo ver O sol escurecerá e a lua não dará sua luz As estrelas do céu cairão com a vinda de Jesus É sobrenatural, Jesus vem aí É sobrenatural, Ele vem aí É sobrenatural, Jesus vem aí Os anjos, as trombetas tocarão Os que dormem no Senhor vão te ressuscitar E todos os fiéis, os fiéis, os fiéis subirão Receberão, receberão o galardão É sobrenatural, Jesus vem aí É sobrenatural, Jesus vem aí É sobrenatural, Jesus vem aí Mas quando o sonho se desfaz E as forças não há mais Volando já no amor Parece que tudo acabou Quando é inevitável chorar A dor vem te sufocar Parece que é o fim Mas eu te digo que Deus vai agir Não pense que é o fim E que não dá mais Não pense que a sua história já ficou pra trás Não pense que perdeu E não vai insistir Não pense que a vitória nunca, nunca vem pra ti Eu te digo, irmão Não desista, não Sei que Deus está lutando por você Não vá desistir Nem entristecer Sei que você nasceu pra vencer A aflição tomou conta do seu peito Faltou até palavras pra você orar E pensas que não tem mais exemplo A última palavra vem de Jeová Sei que Ele não te esqueceu E que não vai te desprezar Sei que Ele é o mesmo Deus E nunca vai te abandonar Sabe o que se passa com você E pode te ajudar Em qualquer momento Ele vem E muda a sua história Não pense que é o fim E que não dá mais Não pense que a sua história já ficou pra trás Não pense que perdeu E não vai insistir Não diga que a vitória nunca, nunca vem pra ti Eu te digo, irmão Não desista, não Sei que Deus está lutando por você Não vai desistir Nem entristecer Sei que você nasceu pra vencer Pra vencer Sei que você nasceu pra vencer Pra vencer Eu sei que você nasceu pra vencer Quando eu te encontrei ferido Te dei amor, te dei abrigo Tuas feridas eu usarei As lembranças do passado Por elas eram acorrentado Eu te libertei Prisioneiro do pecado Só fazia tudo errado Olhar cego em pleno vento Feito um barco, aderiu Era assim a sua vida Só vivia de lamento Mas hoje Põe o fim nessa história Filho, eu te falo agora Seu nome no céu está escrito Sou eu O caminho à verdade Sou a fonte inesgotável Sou eu mesmo Jesus Cristo Estou da brisa no vapor Estou no frio, no calor Também na linda canção Na linda canção Na mais linda poesia Na perfeita alegria No pulsar do coração Estou na mente da criança Sou a própria esperança Pra quem está desse enganado Sou o arquiteto do universo Sempre eu estou por perto Sempre eu estou do seu lado Sou o arquiteto do universo Sempre eu estou por perto Sempre eu estou do seu lado Vamos agora, Deus Estou na brisa no vapor Estou no frio, no calor Também na linda canção Na mais linda poesia Na perfeita alegria No pulsar do coração Estou na mente da criança Sou a própria esperança Pra quem está desse enganado Sou o arquiteto do universo Sempre eu estou por perto Sempre eu estou do seu lado Sou o arquiteto do universo Sempre eu estou por perto Sempre eu estou do seu lado Sou o arquiteto do universo Sempre eu estou por perto Sempre eu estou do seu lado Sempre eu estou do seu lado Crente tem dono Crente tem dono, não mexa com crente Não brinque com fogo, não bula com a gente Escute agora o que vou te falar Ele é o meu dono, seu nome é Jeová Sansão com a queixada, matou mais de mil Igual esse Deus, ninguém nunca viu Jesus o herói, fez o sol parar E o profeta Eliseu fez o machado flutuar Fez muralha e ação, também fez mar se abrir Mostrou seu poder na vida de Davi Ele azorou e o fogo desceu Quatrocentos homens no instante morrer Crente tem dono, não mexa com crente Não brinque com fogo, não bula com a gente Escute agora o que vou te falar Ele é o meu dono, seu nome é Jeová Menino humilhava e zombava a Diana Porque nunca teve um filho a Eucana Mas Ana orava e clamava a Deus do céu E no tempo certo Deus e Deus Samuel Jogaram os três jovens na fornalha ardente Mas o grande o sol estava ali presente Humilharam José, Basteuzo exaltou O simples escravo fez governador Tente tem dono, não mexa com crente Não brinque com fogo, não bula com a gente Escute agora o que eu vou te falar Ele é o meu dono, seu nome é Jeová Crente tem dono, não mexa com crente Não brinque com fogo, não bula com a gente Escute agora o que eu vou te falar Ele é o meu dono, seu nome é Jeová Ele é o meu dono, seu nome é Jeová Ele é o meu dono, seu nome é Jeová Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus Ele é fiel, nunca abandona os seus Foi a mão de Deus, pode acreditar Pode adorar que ele está neste lugar Como é que eu posso imaginar Um simples cajado abrir o mar Como é que eu posso te explicar Um ferro nas águas não afundar Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus Ele é fiel, nunca abandona os seus Foi a mão de Deus, pode acreditar Pode adorar que ele está neste lugar Como é que eu posso acreditar Usar um corpo para um homem alimentar Como é que eu posso imaginar Com sete voltas as muralhas derrubar Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus Ele é fiel, nunca abandona os seus Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus Pode acreditar, pode adorar Ele está neste lugar Como é que eu posso te explicar A arsa vá conçar ou fazer água dançar Como é que eu posso acreditar Um mar simples cajado a mais de mil O mesmo mapa foi a mão de Deus Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus Ele é fiel e nunca abandona os seus Foi a mão de Deus, pode acreditar Pode adorar que ele está neste lugar Como é que eu posso acreditar 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 Pode adorar que ele está neste lugar Me senti assim Me senti assim Me senti assim Sansão sem forças e H sem direção Tava e com medo na caverna de Adulão Viúva sem nada, esperando provisão Eu era assim Graço perdido Era um museu sem luz Sem alegria Sem a presença de Jesus Da pera velha O inquilino era invasor Sem alicerce O vento veio e me jogou no chão Mas Jesus chegou E me pegou pelas mãos Estou alicerçado Sou uma nova construção Hoje eu sou próspero Tenho uma visão Que o meu Deus me exaltou As minhas forças Ele também restaurou Tenho direção E hoje sei pra onde vou Saí da caverna E a autoridade Em minhas mãos colocou E a provisão O meu Deus me enviou Ele é o mesmo O meu Deus nunca mudou Eu era assim Graço perdido Era um museu sem luz Sem alegria Sem a presença de Jesus Da pera velha O inquilino era invasor Sem alicerce O vento veio e me jogou no chão Mas Jesus chegou E me pegou pelas mãos Estou alicerçado Sou uma nova construção Hoje eu sou próspero Tenho uma visão Que o meu Deus me exaltou As minhas forças Ele também restaurou Tenho direção E hoje sei pra onde vou Saí da caverna Saí da caverna E a autoridade Em minhas mãos colocou E a provisão O meu Deus me enviou Ele é o mesmo O meu Deus nunca mudou A abençoe O meu Deus me enviou O meu Deus me enviou Obrigado.